Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, Mouto? Vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão, velho Vem um bala no meu blanco Eu sei que você acompanha música romântica Tocou um reggae aí que tu curte Mas e som? O que você gosta de ouvir? O que eu gosto de ouvir? Cara, eu gosto de ouvir de tudo, cara Impressionante, assim, eu recebo muita coisa legal Mas sabe um cara que eu amo E que toda vez que eu escuto, porque eu sou Como eu falei, eu gosto muito de música romântica Mas tem um cara que eu amo chamado Vander Lee Que faleceu O que que é? Vander Lee, eu não tô ligado Vander Lee é das antigas também Bom, mineiro, bom pra caralho O que ele tocava? Ele tocava uma música, uma MPBzinha, assim, sabe Algumas músicas tinham uma pegada melhor E tudo mais, mas muito romântico Romântico pra caralho, um cara visceral mesmo Nas letras E ele faleceu e eu assisti um show dele Mas é impressionante, como é que toda vez que toca a música dele Minha mulher já sabe que eu começo E Coldplay também me emociona E eu tenho vontade de aprender inglês Só pra poder cantar as músicas de Coldplay certo no violão E vando? Vando tu fica Vando Vando dá um negócio, um tesão Uma coisa que mexe Mas tem uns caras que assim Eu sei uma música, mas já acho muito foda O Seu Valença Sim Sabe, cara, tem uma coisa que, caralho, tem a música maravilhosa Tem uns caras muito fodas assim, cara Que a maioria dos caras, pelo que tu tá falando A maioria dos caras que tu curte é do Brasil mesmo É, do Brasil É, eu curto muita coisa aqui Acho maravilhoso como a gente tem uma riqueza E uma mistura Porque eu tive esse privilégio de viajar pra Europa E ver muita coisa legal, muita coisa foda Mas, cara, é até clichê falar Mas é a realidade, o Brasil é riquíssimo, cara Culturalmente E eu acho que a gente realmente tem pouco investimento cultural assim Né A começar pela escola Minha professora de música era fodona Minha professora de artes era incrível Que era onde eu me destacava, né Se tem dependência de matemática não rolava Tava fudido Tava fudido Eu também nunca gostei de escola Dificuldade Meu professor de geografia da minha segunda que tá séria Que eu repeti a primeira e fiz a segunda Foi maravilhoso Que o que ele dava era mapa Porque eu repetia em geografia no outro O que ele dava era mapa E aí eu botava o negócio do mapa E aí, ó, um ponto Eu falava, pô, professor, valeu mesmo Que eu só sei esse negócio do mapa mesmo De resto, se depender, porra Uma vez que eu era mais novinho Meu pai tava no hospital ainda nessa época E aí a professora perguntou O que é leito? Eu, porra, isso eu sei, caralho Isso aí eu sei Falei no lugar onde o paciente fica Chegou a engolir saliva Porque sabia que o meu pai tava doente Ela, não, tô falando leito do Rio Afluente, tudo mais E eu, sem graça pra caralho Porque eu levantei a mão com a certeza De que tava certo Falei, leito? Ela é? Falei, onde bota o paciente? Falei, porque eu tava coisa do meu pai na cabeça Vivendo aquilo ali E a professora sabia E ela Rafinha, não é isso? Não Caralho, que bem demais Deixa eu falar pro cursinho Que bem-predo, caralho